Hoje na Cadres TV, menino preso em uma jangada pra meninas, às 11h10, casa dentro da árvore pra enganar amigo no Minecraft, às 11h20, qual foi a inspiração pra Cadres criar o canal, e às 11h35, fiz a casa do meu amigo andar de verdade, não percam! E daqui 10 segundos já vai começar, menino preso em uma jangada pra meninas. Eu tô preso em uma jangada só de meninas! Sai daqui, Cadres! E agora eu preciso convencer as garotas pra trabalharmos juntos, pra vencer o grande monstro que tá chegando na nossa jangada! Não liga pra ele! Meninas, vamos evoluir a nossa jangada pra cumprir o desafio! Verdade! Ei, mas eu vim pra jogar também! E você não leu que era uma jangada só pra meninas? Eu achei que era um cruzeiro de férias! Não, é uma aventura em alto mar! Agora fica quieto e vê a gente jogar! Olha gente, eu consegui pescar uma muda de árvore! Ela se chama muda porque ela não fala? Essa foi boa! Ei, não é pra rir! Ai, desculpa! Eu peguei alguma coisa! Então puxa com força! É muito forte! Eu acho que eu peguei o peixe dos grandes! Sério? Que ótimo! Bozilã! Vai! Um bloco de terra! Esse esforço todo pra isso? Se eu pudesse ajudar, seria bem mais fácil pra pegar as coisas melhores! Até porque quatro pessoas trabalham melhor do que três! Quê? Claro que não! Sai fora! Até a ajuda da muda agora vai deixar a gente crescer uma árvore pra aumentar a jangada! Nossa! É verdade! Pera aí! Prontinho! Agora é só colocar a muda! Foi! Boa, meninas! Elas estão me abandonando! Mas não tem problema! Aí eu vou mostrar que eu posso ajudar elas! É hora de pescar! Eita, eu acho que eu peguei alguma coisa! Será que ele pegou algo legal? Vai! Essa não! Ah! Corre pra água! Ai, que bicho estranho! Sai daqui! Cadres! Mota isso! Sai! Volta pra água! Ai, acho que agora foi! Ufa! Obrigada, Cadres! Não foi nada! Obrigada? Ele que trouxe o peixe pra jangada com o pé dele! É verdade! Não foi por querer! Pelo menos nós estamos seguras agora! É verdade! A água até que é boa aqui! Só não dá pra ver o fundo do mar! É verdade! Não dá pra ver nada! Pera aí! Aquilo é um tubarão! Corre! Para a jangada! Ai, consegui! Mas a Ana ainda não! Ai, você não vai me pegar! Eu sou mais rápida que você! Ai, não sou não! Não sou não! Foi! Você queria me pegar, mas não conseguiu! Calma, eu vou tirar ele daqui! Com um graveto! Toma! Fiu só com um graveto! Ai, não importa! Isso vai continuar sendo o lugar de meninas! E apenas meninas! Pode fazer o que quiser! Olha, pessoal! A árvore cresceu! Agora a gente usa a madeira pra aumentar ainda mais a nossa jangada! Um tempo se passou e a jangada evoluiu bastante! O problema é que o monstro miserioso tá cada vez mais perto! Quem você acha que ele é? Deixa aí nos comentários! Pessoal, olha lá! Aquilo é um baú? Acho que sim! O que será que tem lá? Seria muito legal se alguém pudesse ir lá pegar! Eu vou! Eu vou! Nossa, hein! Então tá bom! Eu vou trazer aquele baú pra nós, meninas! Eba! Uhul! Bela, cuidado com o tubarão! Não se preocupe! Eu não tenho medo dele! Ai, eu tenho sim! Eu tenho! Você não ia pegar o baú, Bela? Sai fora! Acho que é fácil assim! Então vai lá! Boa sorte com o tubarão! Pode deixar! Eu vou trazer esse baú pra gente! Eba! Não é pra fazer eba agora! Ah, sim! Lá vou eu! Calma, Cadris! Você consegue! Vai rápido! Eu tô muito perto! Foi! Agora eu vou pegar esse baú! Será que o tubarão vai estar aqui pra me pegar? Essa não é! Ele tá me esperando! Mas não tem problema! Eu sei como lidar com isso! Ai, o baú me deixa mais lento! Que raiva! Eu sei que você tá tentando me pegar de surpresa, tubarão! Pode desistir! E sabe por quê? Porque eu tenho um graveto e eu não tenho medo de usar! Ah, ele fugiu mesmo! Ai, ai! Ele é muito medroso! Nossa! O Cadris conseguiu mesmo pegar o baú! Ele é incrível! Incrível nada! Sorte de principiante! Oi, gente! Olha o que eu trouxe! O que tem nele? Eu ainda não abri! Deixa eu ver! Nossa, que incrível! O que tem aí dentro? Fala logo! Tem vários minérios! Uau, isso vai ser muito útil! Verdade! Obrigado, Cadris! Agora eu posso participar do grupo? Sim! Não! Ah, é? Então me dá um motivo pra eu não poder participar? Eu já ajudei em tudo que precisava! É porque... Ah, sim! Você não disputou o desafio da pesca! Desafio da pesca? O que é isso? É um desafio de... É um desafio de quem pega mais peixe em menos tempo! Se você perder, você tá fora da jangada! É isso! É isso! E se eu ganhar? Se você ganhar, a gente pensa no seu caso! Fechado! O desafio vai começar em 3... 2... Calma! Eu preciso fazer uma coisa antes! Ué! Tá bom! Eu lembrei que eu posso fazer uma vara de pesca usando diamante! Assim ela vai durar bem mais e vai pegar bem mais peixe! Aí prontinho, agora é só fazer a vara e nossa, que linda! Vai logo, Cadres! Eu tô te esperando! Agora a Bela vai se ver comigo! Vamos começar o desafio em 3... 2... 1... E já! Desiste logo, Cadres! Você sabe que eu sou muito melhor que você! Sai fora! Eu vou te destruir! Olha, eu acho que eu já peguei alguma coisa! Já? Sim! Olha, um peixe! E assim, Cadres, faz o seu primeiro ponto! Isso foi sorte! Eu tô pescando um peixe! Calma! É dos grandes! Uh! Viu só? Eu consigo empatar! Como assim empatar? Eu já fiz 3 pontos! 3 pontos? É! De onde saiu isso? Do mar, ué! Ha, ha, ha! Muito engraçado! Opa, peguei outro! É, eu acho que não tá muito difícil! Agora o desafio mudou! Mudou? Mas a gente tava... Não quero saber! O desafio é o seguinte! Quem pegar o melhor item primeiro ganha! Fechado! Fechado? Fácil assim? Claro! Eu sei que eu vou ganhar! Então vamos ver! Vai! Vem logo! Algo bom! Vem algo bom! Ai, ai! Nada como um dia de sol! Ai, não vem nada! Peguei! Tem algo no meu sol! Calma! Será que a Bela conseguiu algo bem valioso pra vencer o desafio? Foi! É... Uma coisa bem pesada! Nossa! A Bela conseguiu uma picareta de diamante! Ha, ha! Eu sou a melhor pescadora! Viu só a minha picareta? Ela é totalmente funcional! Ué, pra onde a picareta de diamante foi? Ai, vê... Não importa! Então eu ganhei! Claro que não! Você tava roubando! Como que eu vou deixar você ganhar? Roubando? É, roubando! E por isso você deve ser banido desse servidor! Eu não vou embora! Ah, é? E por quê? Porque tem um monstro muito poderoso vindo pra destruir tudo! Quê? Que história é essa? Exatamente! Um monstro bem grande tá se aproximando da jangada! E ele vai destruir tudo! E só dá pra impedir ele se a gente conseguir juntar nossas forças! Essa não! Vamos todos morrer! Relaxa, Raíssa! Isso é só uma mentira do Cadres! Não existe monstro do oceano coisa nenhuma! É coisa de lenda! Ah, ufa! Menos mal! Raíssa, você acha que o Cadres deve ser banido? Acho banido uma palavra meio forte! Valeu, Raíssa! Então devemos fazer o quê? Vamos construir uma jangada separada pra ele! Assim não vamos ter problemas! Quê? Vou fazer uma ponte aqui! Até aqui! Agora eu faço um quadrado! Prontinho! Essa é a sua nova jangada, Cadres! Ótimo! Vou jogar o Cadres aí dentro! Ei, me bota no chão! Isso não tem graça! Prontinho! Cada um tem seu espaço! Ah, isso não é justo! Não! Fica aí! Ai! Agora fica aí! Eu não gosto dessa jangada! Ela ficou feia! Fica à vontade pra fazer o jeito que você quiser, Cadres! Ela é sua! Quer saber? Tudo bem, então! Eu vou fazer do meu jeito e vou mostrar que eu sou muito melhor que vocês! Eu acho que ela precisa de uma reforma! O problema é que eu não tenho madeira o suficiente! Eu preciso pegar um pouco lá das meninas! Deixa eu pegar bem aqui! Ei, Cadres! Essa madeira é nossa! E daí? É pra gente dividir! Pode não! Sai! Ai! Então se a gente não pode dividir, eu vou pegar o meu baú de minérios de volta! Ele tá bem ali! Não, Cadres! Não precisa fazer isso! Preciso sim! Ei! Coloca o baú no chão! Eu vou colocar ele no chão, mas no meu chão! Agora boa sorte aí! Vocês vão trabalhar sozinhas e ainda pobres! Essa não! O Cadres levou tudo! Devolve já esse baú, Cadres! Senão o quê? Senão sua jangada vai virar churrasco! Ai, tá bom então! Pronto! Podem ficar com esses minérios e eu só vou pegar esse baú aqui de volta! Ai, meu Deus! Você destruiu a jangada! Isso não tem graça! Eu não vou mais arrumar problema! Eu já tô com o baú que eu queria! Agora sim! Corre, Raíssa! Os itens vão de spawnar! Calma! Eu vou fazer o baú agora mesmo! Pronto! Ótimo! Agora sim! Não precisamos de você, Cadres! E nem eu preciso de vocês! Mais um tempo se passou e as jangadas ficaram ainda melhores! Com mais decorações, árvores e itens úteis! O problema é que o monstro tá chegando na jangada! Não tem mais tempo pra se preparar! Pessoal, tive uma ideia de fazer o local lá no alto pra gente poder enxergar tudo bem melhor! Boa ideia, Raíssa! Valeu! Boa ideia, Raíssa! Não te perguntei nada! Nossa, que bobona! Vou subir uma escada por aqui! Acho que até aqui tá bom! Agora é colocar uma base aqui! Vai ficar ótimo! Só terminar com umas tochas e prontinho! Uau! Deu certo? Deu! Dá pra ver tudo aqui de cima! É lindo! Peraí! O que é aquilo? Será que é um monstro terrível que o Cadres falou sobre? Essa não! Cadê o Cadres? Cadê o Cadres? Ali! Cadres! Preciso te contar uma coisa! Contar? É, você vai contar que eu sou o homem mais bonito de todos, né? Relaxa! Isso eu já sabia! Quê? Não! Aquele monstro que você disse que tava vindo! Ele era grande ou grande? Ele era bem grande! Então, eu acho que ele já tá chegando! Essa não! A gente precisa se preparar! Pessoal, vamos esquecer as brigas e vamos nos unir pra lutar contra o monstro que ele já tá chegando! Sim, eu vi ele! Ele parece ser muito poderoso! Ah, se a Raíssa confirmou, então é verdade! Ai, eu não queria trabalhar com você, Cadres! Mas já que é a única opção, então vamos lá! Ótimo! A gente precisa pegar várias pontes e se dividir! Depois eu explico o resto! Certo! Entendi! Fechado! Ótimo! Agora fica nos seus postos e se escondam! Ih, ele chegou essa não! Olá! Eu vim destruir tudo que vive nesse mar! Não dessa vez! E o que você vai fazer pra me pedir? Isso! Agora, meninas! O quê? Força! Não por muito tempo! O quê? Essa não! Cuidado, Cadres! Ele tá do seu lado! Agora é eu e você, Cadres! Pode vir! Eu vou usar a massa dourada pra ficar mais sorte! Vem aqui, monstro! Toma, toma, toma! Você é fraco demais, Cadres! Desista! O quê? Ele não tá tomando dano! Ah! Já acabou! Quase lá! Quase lá para o quê? Para nós! Com várias pescas feitas de diamante! De diamante? Exatamente! Prepare-se pra morrer! Não! Isso é muito forte! Vai, puxa! Quase lá! Ele já tá perdendo as forças! Agora! Cadres é verso? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que ele era um monstro da água! Quê? Sim, eu era um monstro da água e perdi! Mas, por que você fez isso? Porque eu queria jogar na jangada com vocês, mas vocês não iam deixar, então eu resolvi andar por perto pra ver quando vocês estavam jogando! Que plano horrível! Não, o Cadres é verso é assim mesmo! Que bom que derrotemos o vilão no final das contas! E desculpa por ter duvidado tanto de você, Cadres! Você foi muito importante! Ah, não foi nada! Gente, uma dúvida! Qual? Como a gente vai sair daqui? Na verdade, a gente já saiu! Como assim? Olha lá, é a praia! A gente voltou pro continente! Eba, finalmente livres! Eu nunca mais vou andar de barco! A partir de hoje, eu não aceito mais documentos sem antes ler tudo! Eu coloquei um mod que me deixa construir em bloco! E eu vou usar isso pra enganar o meu amigo! E o mod é esse daqui, olha! Com ele, eu consigo fazer uma casa na árvore! E pra mostrar pra vocês, eu vou ficar pequeno! Nossa, eu tô muito pequeno! Tomara que ninguém fiz em mim! Mas desse tamanho aqui, eu já consigo tá quebrando pra tá fazendo uma casa dentro de um bloco! Só que eu não quero fazer uma casa pequena, não! Então, eu vou quebrar aqui pra fazer um mega espaço pra eu tá decorando aqui dentro! E vai ser com isso que eu vou trollar o meu amigo! Eu chamei ele pra um duelo de casa escondida! E enquanto ele constrói a casa dele normal, eu vou construir a minha casa dentro da árvore! E no final, vamos tentar encontrar a casa secreta do outro! Será que eu vou vencer? Tá, então vamos lá! Pra fazer isso, primeiro eu preciso escolher uma árvore! E a árvore que eu vou escolher é essa daqui! Porque ela tá um pouco afastada e o Eldy não vai tá vendo ela! Só que eu não vou fazer ela aqui no primeiro bloco, não! Eu vou fazer ela aqui nesse segundo bloco, que vai ser o segundo andar! Porque eu tenho um plano pra deixar ela mais secreta! Só que eu ainda não vou fazer esse plano, porque primeiro eu preciso fazer a casa, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é tá quebrando aqui os blocos de dentro da casa! E agora eu vou tá fazendo uma sacadinha aqui, que eu vou conseguir tá saindo pra fora! Só que pra eu chegar ali na parte de cima, eu não vou conseguir! Primeiro porque eu tô gigante, e segundo que mesmo se eu fosse pequeno, ali tá muito alto! Eu não ia conseguir chegar! Então eu vou vir aqui na parte de baixo e vou fazer uma escada, até eu conseguir chegar lá em cima! Aí, consegui chegar até aqui a parte de cima da árvore! E agora eu vou tá aumentando esse lugar! Só que eu não vou aumentar quebrando só um bloco de um bloco, não! Isso daqui demora muito! Nesse mod que eu coloquei, tem uma função que eu consigo quebrar muito maior! Olha isso, se eu der um clique, vai quebrar vários blocos de uma vez! Isso daqui vai me ajudar! A minha base secreta vai ser a melhor de todas! Porque aqui dentro da montanha tem um buraco! Só que é impossível de acessar ele! Então a única forma de conseguir entrar lá, é pegar e entrar com um barquinho! Mas na verdade, aqui tem um bloco, é que ele tá bugado e invisível! E quando eu parto pra sair, eu acabo saindo aqui pra cima! E a minha casa vai ficar dentro dessa montanha! Vai ser a base mais segura de todas! Olha só o tamanho que eu já quebrei aqui! Agora eu vou começar a fazer as decorações! A primeira parte que eu vou fazer é a minha caminha! Então eu já peguei essa lã e vou tá colocando aqui e fazendo uma cama verde nesse canto! E o melhor de tudo é que eu posso até deitar aqui! Só que tem uma coisa aqui na árvore que eu tô achando feio! E é esse chão! Por isso eu vou vir aqui e vou tá quebrando essa parte do chão! E vou tá substituindo ela por esse bloco aqui ó, de madeira! Então deixa eu vir aqui e selecionar esse plano! E agora eu coloco todos de uma vez! Eu só preciso subir aqui pra cima e clicar! Ai boa! Troquei todo o chão aqui por esse bloco de madeira! Desse jeito fica um pouquinho mais bonito! Só que agora eu quero ter um segundo andar na minha casa! Então eu vou puxar uma escadinha aqui! E vou começar a quebrar essa parte aqui de cima! Pra eu fazer o lugar que vai ser o segundo andar! Até porque nesse lugar vai ter uma surpresa! Um segredo! Tá na hora de começar a decorar isso aqui! Então eu vou mudar o chão e vou colocar a cor mais bonita de todas! Que é amarelo! Ficou muito bonito esse amarelo aqui! E nas paredes também vai ter amarelo! Menos nesse canto aqui porque é a entrada! E se eu pintar de amarelo a pessoa que tá lá fora vai conseguir ver! Então essa parte aqui vai ter que ficar um pouco feia! Aí eu terminei de quebrar aqui toda a parte do segundo andar! E eu fiz ela muito maior pra surpresa que eu quero fazer aqui! Só que antes de eu fazer isso eu vou vir aqui e vou fazer uma janelinha na frente da minha casa! Eu vou fazer uma janela bem grande pra ficar bem bonito! Agora eu venho bem aqui e começo a colocar os vidros! Eu vou espalhar de vidro aqui e até parece que é bloco branco né? Mas se eu olhar do lado de fora ó é vidro! Dá pra eu enxergar tudo! Com essa janela ficou parecendo até que tem uma cara na árvore! Opa! Uma coisa também que eu quero fazer aqui no segundo andar é tá colocando na parede bloco de cobblestone! Pra deixar mais bonito ainda esse segundo andar aqui! Eu só preciso tá fechando essa parede inteira! Ah não galera! Ah não! Acabou os meus blocos de pedra! Eu preciso pegar mais! Pra eu conseguir pegar blocos eu preciso vir aqui quebrar desses blocos grandes! E aí aparece os mini bloquinhos no meu inventário! Só que o problema é que o único lugar que tem pedregulho é ali perto da vila naquela montanha! Ai galera eu tava chegando ali em cima mas eu tô vendo o Elde! Ele não pode ver que eu tô tentando pegar aquela pedra senão ele vai descobrir... Todo meu plano de ficar pequeno e fazer uma casa na árvore! Eu vou tentar vir aqui pelo meio do mato mesmo pra ir me escondendo dele! Olha ele tá de costas! Ele tá de costas! É a minha chance! Eu vou fazer isso até chegar naquele pedregulho e aí eu pego ele muito rápido! Tô conseguindo chegar! Tô conseguindo! Agora pega isso! E eu já vou até colocar pra eu quebrar vários blocos de uma vez! Agora tá vindo um monte de mini bloquinho de pedregulho! Aí já tô até com o inventário cheio! Agora eu só preciso voltar pra lá sem o Elde me ver! Eu vou vir aqui pelos cantos de novo até chegar na árvore! Aí galera consegui! Essa foi por pouco! Mas agora com esses blocos aqui eu consigo tá fechando toda a parede com pedregulho! E ela vai ficar muito mais muito mais bonita! Eu só preciso fechar mais essa parede aqui agora da frente! Aí também tá fechando o chão! O chão também vai ser de pedregulho! E pronto! Olha só como isso daqui já ficou bem mais bonito! E agora eu posso tá fazendo aquele negócio secreto que eu falei pra vocês! Aquele segredo! Na verdade antes de eu fazer esse segredo aqui eu acho que é melhor eu fazer algo ali! Pra deixar mais camuflado ainda a minha casa! Eu vou pegar aqui e voltar no meu tamanho normal! E agora eu vou começar a plantar umas árvores aqui do lado de fora! Porque daí fica mais camuflado ainda a minha casinha na árvore! O Elde não vai parar pra ver todas as árvores! Vai ser muita árvore! Aí coloquei um monte aqui ao redor! E agora eu posso voltar aqui pra dentro da minha casa! E tá decorando mais ela e até mostrando o segredo do segundo andar! Só antes de eu fazer o segredo então deixa eu melhorar também esse primeiro andar! A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar aqui fornalhas! E eu vou tá colocando aqui também a crafting table! É claro que isso daqui não é crafting table nem fornalha né? Mas vai servir pra decoração e a minha casinha ficar bonita! Outra coisa que eu vou fazer aqui também vai ser um tapete! Que vai ser inteiro verde! Na verdade eu não vou fazer inteiro verde não! Eu vou fazer aqui uma parte dele em verde! E agora eu vou fazer umas partes meio quadriculadas! E nessas partes quadriculadas eu vou tá colocando esses concretos pretos! Isso daqui parece até um lugar pra tá dançando! Dança gatinho, dança! A próxima parte que precisa ter na minha casa é o banheiro! E ele vai ser aqui! Essa vai ser a privadinha! Agora eu vou pegar e fazer aqui o chuveiro que vai ser esse! E eu também preciso tá fazendo a pia que vai ser essa! Agora eu quebro aqui todo esse chão porque o chão de banheiro não pode ser de madeira né? Madeira não pode molhar! Então primeiro eu vou vir aqui e fazer a parede de verde! E agora eu já posso vir aqui e tá colocando o piso! Que vai ser piso azul! Pra combinar mais ainda com banheiro! E uma coisa que eu esqueci de colocar nesse banheiro aqui também é uma banheira! Então quer saber? Eu vou tirar esse chuveiro de cá pra sobrar espaço! E eu vou fazer uma banheira muito bonita aqui! Olha só o tamanhão que ela vai ser! Só que pra ficar melhor ainda eu consigo tá colocando mini águas aqui dentro! Eu consigo até entrar aqui dentro e nadar! Só que ainda tem um segundo andar que vai ser muito melhor que esse primeiro! Então deixa eu subir lá já pra fazer o segredo! O segredo desse segundo andar aqui é que ele vai ser uma mini praia! Eu sei que você não tá entendendo como vai ser uma mini praia! Mas eu vou te explicar olha! Eu vou quebrar aqui um mega buracão no chão que vai ser da onde vai tá vindo o mar! Eu já vou até começar a colocar água de verdade aqui dentro! Agora a água do mar já tá aqui! Só que outra coisa que tem na praia é areia! Então eu vou tirar essa parte aqui de baixo da pedra! E vou tá colocando essa areinha aqui! Nossa galera isso daqui tá realmente parecendo uma praia! Só que ainda tem como ficar melhor! Porque nesse canto de cá eu vou pegar e vou fazer um mega trampolim! Que inclusive se eu quiser eu consigo subir aqui em cima! Tá dando um tibum na água! Só que outra coisa que vai ter aqui também vai ser em alguns lugares! Ao invés de ter esse mini bloco de água! Eu vou tá fazendo como se fosse uma boia salva-vidas! Eu vou colocar esse vermelho e agora esse branco aqui nos campos! Ai olha ali na direita galera! Eu só tenho mais 10 segundos! E nesse último tempo que eu tenho eu vou aproveitar pra tampar esse buraco aqui embaixo! Pro Eldy não ver ele! O único lugar que eu não vou tampar é ali em cima! Mas agora deixa eu voltar pro meu tamanho normal pro Eldy não desconfiar! E olha o tempo acabou galera! Eldy o tempo acabou! Pode parar de construir e agora eu vou achar sua casa! Ah eu já parei faz tempo! Você disse o que? Que eu vou achar sua casa escondida! Você deve ter escondido aqui em algum lugar secreto! Eu sei! Embaixo desse tapete! Eu sei! Eu vou encontrar! Claro que não tá aí povo! Você não vai achar nunca! Deve tá em alguma outra galera! Mas onde? Onde será que o Eldy escondeu? Eldy me dá uma dica! Onde você fez a casa? Foi dentro de outra casa é? Na verdade foi aqui na vila! Eu sei! Foi aqui ó! No poço! Ué! Mas não tá no poço! Será que você fez algum sistema pra eu tocar o sino e aí abrir? Ah! Cadris! Cadris! Eu não sei se você percebeu! Olha ali no canto! Você tá vendo o cronômetro? O tempo tá passando! Já tá com um minuto e pouquinho! Ai galera! Esse daí é o tempo que eu tô procurando! Quanto mais tempo demora! Mais tempo depois o Eldy vai ter! Onde que tá a casa dele? Não! Onde que tá? Ai Eldy! Eu acho que você tá mentindo pra mim! Você não fez na vila! Você deve ter feito em algum canto! Deve ter sido em cima dessa montanha! Ué! Por que que tem um barco aqui? Ah! Pera! O que que você achou aí? Você colocou esse barco aqui Eldy? Não! Não tem nenhum barco ainda! Quebra! 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 Quebra o barco! Quebra o barco! O que que você tá tentando quebrar? Ai! Ai! Eu tô tomando dano Eldy! O que que tá acontecendo? Quebra aqui! Ai! 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 Me ajuda! Me ajuda! Quebra esse barco! Ai! Ô! Cadres! Me dá esse barco! Me dá esse barco! Por que que você tava tão desesperado por causa dele hein? É porque você tá me roubando! Me dá meu barco de volta! Você ficou mais desesperado quando eu coloquei o barco aqui perto! Deve ser bem aqui! Eu só tenho que entrar! Eu só tenho que entrar! Entra no barco! Agora sai! Sabia! Eu sabia! Eu tô na sua base segreta! Eu sabia que era aqui Eldy! Pera! Na sua base escondida tem piscina, tem tira ao alvo, tem até a cozinha aqui! Nossa! Sua base é bem feita! Só que ela não tá muito bem escondida né? Claro que tá muito escondida! Você só achou aqui porque tinha um barquinho! Mas não importa Cadres! Não importa! Você demorou 3 minutos! 3 minutos pra achar minha base! Isso é um tempão! Eu vou achar a sua muito mais rápido! Galera! Eu me mutei agora e o Eldy vai tentar achar minha base! Ele nunca vai achar minha base porque ela tá dentro de uma árvore! Ai! Onde será que tá sua base? Eu tenho certeza que você deve ter escondido dentro de uma casa! E olha! Eu encontrei! Eu tenho certeza! É isso aqui! É isso aqui! Quebra! 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 Você colocou um bloco diferente aqui embaixo! Onde você tá Eldy? A minha base não é nem na vila! Você tá mentindo pra mim seu mentiroso! Eu achei que era ali! Eu vou te dar uma dica! A minha base ela fica mais ou menos aqui ó! Só que eu não vou falar onde ela é! Ela pode ser na caverna, pode ser no céu, em qualquer lugar! Ô Cadres! Por que ali tem um monte de árvore crescendo? É porque aqui não teve desmatamento, sabe? Aí aqui a árvore cresceu muito alto, mas não tem nada demais ali não! Tá cheio de muda ali! Tem alguma coisa estranha daquele lado! Deve ser daquele lado ali, Cadres! Corre, corre, corre! Galera, eu coloquei as árvores pra despistar o Eldy e já elas chamaram a atenção dele! Pera, tem muita árvore junta! Será que tá embaixo da terra? Ah Eldy, você nunca vai encontrar minha base! Eu coloquei essas árvores justamente pra você nunca achar ela! Galera, o Eldy tá procurando uma passagem secreta! Ele deve tá tentando achar um botão! Então, só pra enganar ele, eu vou pegar e colocar um botão aqui do lado de uma árvore! Pra ele achar que esse botão faz alguma coisa! O Cadres tá correndo pra aquele lado! O que que ele tava fazendo? Não vem aqui, não vem aqui! Não tem nada, não tem nada! Você acha que você me engana? Você acha que eu sou bobo? O que que você acha que isso é? É a sua passagem secreta! Você acha que eu sou burro? Olha só! Ah, minha passagem secreta? Vai abrir uma passagem, Guga! Não é, não é minha passagem secreta não, Eldy! Eu coloquei isso daí só pra te atrasar e olha só o tempo! Você já gastou um minuto e quarenta? Você acha que é aqui na árvore? Mas na verdade é na caverna... Não, Eldy, não é na caverna! Eu não falei que é na caverna! Galera, eu enganei ele de novo! Eu fingi que era na caverna só pra ele descer ali e perder mais tempo! Hum, mas tem muita coisa estranha ali! Eu não sei! Ah, desce aí pra ver! Desce aí, ó! Ai, não! Não deve ser aqui! Você tá mentindo pra mim! Você é um mentiroso! Agora você vai perder um tempão até voltar aqui pra cima! Ai, eu consegui subir! E olha o tempo que passou! Vou te bater! Dois minutos e meio! Dois minutos e meio! Ah, sobe, sobe, sobe! Quebra! Eu vou subir em cima da árvore aqui! Eu vou achar! Ah, e Eldy, você viu ali? Você só tem mais quinze segundos! Quatorze, treze... Eu tô desconfiando que aquilo era tudo! Era só pra camuflar! E não tinha nada aqui! Nem deve estar nas árvores, seu mentiroso! Deve estar na vila! É, tá na vila sim, Eldy! Como é que você descobriu, hein? Ah, porque eu sou muito esperto! Eu não sou burro, que nem você! Só que você só tem oito segundos, Eldy! Corre! Você vai achar minha casa! Não, não é nessa casa! Não é nessa casa! Nossa, galera! Imagina se ele entra nessa outra casa aqui, onde tá a minha passagem secreta! Eu já entrei nessa, seu mentiroso! Acabou o tempo! Nem era na vila, Eldy! Nem era aqui! Você tá me enganando! Você deve ter feito em um lugar muito longe! Não, Eldy! Me segue! Eu falei pra você que tava ali perto das árvores! E realmente tava, olha! Entra aqui no meio das árvores, que você vai perceber uma árvore diferente! Ué, o que tem pra cá? Ó, repara bem nas árvores e vê se não tem nenhuma diferente! Bombástica, sai daí! O que tem uma árvore com uma carinha? Então, Eldy, se você... Ficar um pouquinho menor! Ah, eu fiquei pequeno! Vai pisar em mim não, sai! Não, eu vou ficar pequeno também! Mas olha, se a gente vier aqui pra cima, você não percebeu nada que tem dentro dessa árvore aqui, não? Tem um sofá, tem uma TV, tem uma cama, tem um banheiro aqui... Você fez uma mini casinha, é isso? Sim, e não só uma mini casinha, essa daqui é a minha casa secreta! E tem até uma praia dentro dela! Ah, isso aqui é legal! Mas, peraí, Cadres... Isso aqui não valia, não? Claro que valia, Eldy, claro que valia! Claro que não! O que é isso na sua mão? É uma pá, é uma pá de ferro, é uma pá! Isso é coisa de mod! Ei, mod, não valia! Volta aqui, volta aqui! Não valia, mod, não valia! Corre, corre, o Eldy descobriu! Muitos de vocês ficaram me perguntando qual foi a inspiração pro meu canal! Então hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu e quem me inspirou! Não conta, senão todo mundo vai achar que eu sou chato! Mas você foi chato mesmo, eu vou contar! Não conta! O Atos já gravava vídeo, então eu conseguia ver os vídeos que ele fazia, porque eu era amigo dele! E esse foi o vídeo, muito obrigado por assistirem, tchau! Uau, Atos, você tá gravando um vídeo! Tô sim, eu tenho um canal no YouTube! Nossa, sério? É, eu já tenho vários inscritos, muita gente gosta de mim! Que legal, eu vou assistir um vídeo seu pra me inspirar! Ah não, não é pra você fazer um canal também! Ué, mas por quê? Porque senão a gente vai fazer um vídeo igual! Você tem que ter outra ideia, diferente da minha! Ah, é verdade, mas eu posso assistir? Se não for fazer igual, pode! Tá legal, depois eu falo contigo, tchau! Beleza, tchau! O Atos parece ter um canal muito grande e eu nem sabia! Eu vou pegar o meu tablet e ver um vídeo dele! No vídeo de hoje eu vou trollar o meu amigo Naru! E pra fazer essa trollagem, eu vou usar uma árvore que explode! Então eu só preciso cavar aqui embaixo, colocar essa alavanca e essa redstone! E pronto! Agora é só colocar essas tochas, ativar a alavanca pra desligar e cobrir tudo de TNT! Só falta cobrir de terra e a armadilha vai tá pronta! Ha ha ha! Agora é só chamar o meu amigo Naru e fazer ele pegar madeira! Naru, vem cá! Ué, Atos, tá precisando de alguma coisa? É, eu tava precisando pegar um pouco de madeira! Hum, então vai pegar, ué! Não, é que eu preciso de muita madeira, sabe? Será que você pode me ajudar? Ah, pode ser! Então pega a madeira daquela árvore ali, que eu vou pegar de outra! Beleza, vamos coletar essas madeirinhas e... O quê? Que barulho é esse? Ah! Ha ha ha! Você caiu certinho na minha armadilha! Tô, Gatos, você fez uma armadilha pra mim! Ha ha! Você foi trollado pelo Atos! Esse foi o vídeo de hoje, tchau! Ha ha, esse vídeo foi muito legal! Ficou muito engraçado! Eu queria muito fazer um vídeo assim também! Ah não, não é pra você fazer um canal também! Ué, mas por quê? Porque senão a gente vai fazer um vídeo igual! Você tem que ter outra ideia, diferente da minha! Ah, é verdade, droga! Eu não tenho nenhuma ideia diferente do Atos! Mas o que eu vou fazer? Já sei, eu vou pedir ideias pros meus amigos! Bento, Bento! Opa, oi Cadres, o que foi? Eu tô pensando numa coisa e eu preciso falar com você! Pô, eu também queria falar com você! Ah, falar comigo? Sobre o quê? Você sabe quem é Xadres? Ah, Xadres? Quem é esse? O quê? Como assim você não conhece o Xadres? Ah, eu não sei não! Outra hora a gente vê isso! Mas deixa eu falar! Meu Deus! Tá, vai! Diz aí! Você já viu os vídeos do Atos? Já! Hehehe! Ai, os vídeos dele são muito engraçados! Eu vejo todos! Eu também! E eu tava pensando em criar um canal pra mim! Pô, legal! Por que você não faz vídeo de trollagem também? Que nem os dele! Eu falei com ele hoje mais cedo e ele disse que não quer que eu faça vídeo assim! Hum, entendi! Então, eu tava pensando em arrumar ideias diferentes! Você tem alguma coisa assim em mente? Olha, na verdade, eu tenho! Qual? Diz aí! Ah, não! Na real eu não tenho nenhuma ideia não! Acho que eu esqueci! Droga! Eu tava achando que ia ter uma ideia boa! É que foi muito assim do nada, sabe? Mas eu vou tentar lembrar e qualquer coisa eu te falo! Pode ser? Tá bom, beleza! Então é isso! Tchau, Cadres! Valeu, Bento! O Bento já tá pensando em alguma ideia, mas... Será que o Naru também não tem alguma ideia? Eu vou ir falar com ele! Naru, abre aí! Ah, oi, Cadres! Qual a boa? Então, você gravou um vídeo com o Atos, não foi? Hum, foi! Fiquei sabendo que ele tá muito famoso, viu? É sério, eu não sabia não! É, mas parece que ele agora tá ficando chato! Quando a pessoa fica famosa, ela fica desse jeito! Pois é, pois é! Vixe! Mas, é, mudando de assunto, eu tava pensando em criar um canal pra mim também! Parecido com o do Atos, mas sem ser igual, sabe? Você tem alguma ideia aí? Olha! Não tenho não! Ah, tudo bem! Mas você pode tentar falar com o Atos e gravar um vídeo com ele! E aí você aprende a gravar com ele e consegue ter umas ideias boas! Parando pra pensar, parece uma boa ideia! Eu vou ir falar com o Atos! Beleza, depois me diz o que ele falou! Tá certo, valeu pela ideia, Naru! Tchau! Tchau, Cadre! A ideia do Naru é muito boa! Eu vou tentar falar com o Atos! Mas, onde será que o Atos mora agora que ele tá famoso? Quê? O Atos mora numa mansão? Que da hora! Atos! Você tá morando aqui? Ei, ei! Não precisa gritar, tá? Tem uma campainha aí do lado? Sério? Deixa eu ver! Nossa, que campainha chique! Pois é! Agora eu fiz muitos vídeos e tô muito famoso! Eu tô vendo! Ficou muito legal a sua mansão! E você tá até de terno! Tá, tá! Me diz aí! Você veio aqui fazer o quê? Eu tava pensando e tive uma ideia de gravar vídeos com você! Até eu tenho uma ideia pra mim! O que você acha? Ah, eu não! Se bem que eu posso usar o Cadres pra fazer várias trollagens! Vai ser muito bom e eu vou ficar mais famoso ainda! Pode ser, Cadres! É uma ideia muito boa! Legal! Então é só você me dizer a hora que a gente vai começar a gravar, beleza? Eu vou ir pra minha casa me arrumar, tchau! Tá bom! Tchau, Cadres! O Atos disse que quer gravar comigo! Eu tô só esperando ele me... Ah! O que que foi isso? Minha casa explodiu! Ha, ha, ha! A sua casa foi pelos ares, Cadres! Atos! Essa é a casa onde eu moro! Eu sei! Isso é mais engraçado ainda pro vídeo! O quê? Você tá gravando! Eu tô sim! Dá um oi pra galera! É, é... Oi, gente! O Atos me trollou! E esse foi o vídeo de hoje! Valeu! Tchau! Atos, agora você vai ter que me ajudar a construir a casa de novo! Eu não! A gente tinha combinado de gravar! Eu não disse que ia te ajudar em nada! Ah, você tem razão! Boa sorte pra construir isso tudo de novo! Ha, ha, ha! Tchau, Cadres! Ah, tchau, Atos! Droga! Agora eu tenho que construir a casa tudo de novo! Até que enfim, finalmente eu terminei de construir a casa! Que raiva! O Atos nem me avisou nada! Eu achei que ele ia falar algo antes de sair explodindo minha casa! Que canseira, viu? O que é aquilo? Uau! É um poço! Estranho! Ele não tava aqui antes! Mas parece ser um poço dos desejos! Olha só essa placa! Jogue diamantes pra realizar todos os seus desejos! Um diamante é igual um pedido! Que legal! Eu tenho uns diamantes aqui comigo! Eu acho que vale a pena tentar! Ó, poço dos desejos! Eu queria muito ser um youtuber! E eu quero ter várias ideias pra vários vídeos! Ah, e eu também quero ficar muito famoso! E também desejo ter muitos inscritos! E também eu quero um... Ah, eu quero ficar muito rico! Pronto, joguei todos os meus cinco diamantes! Agora só falta o poço dos desejos funcionar! E me deixar famoso! Ué, o poço não funcionou? O que que tá acontecendo? Ué, cadê meus diamantes? Esses diamantes aqui? Ah, Atos, o que você tá fazendo aqui? Ha, ha, ha! Você caiu na minha armadilha de poço dos desejos falso! O quê? Esse poço era de mentira? Sim! E eu coloquei um funil embaixo dele! E peguei todos os seus diamantes! Ha, ha! Você é muito burro, Cadres! Ah, Atos, você roubou meus diamantes! Me devolve eles! Nada disso! Eu também tô gravando outro vídeo! E você caiu na minha trollagem! Eu não quero saber! Me devolve os diamantes! O Cadres ficou muito irritado! Deu certo, galera! Esse foi o vídeo! Valeu! Tchau! Pronto, a gravação acabou! Agora pode devolver os meus diamantes, né? Eu não! Você jogou no poço porque quis! Agora se vira! Ha, ha! Droga, eu não quero mais gravar com você, então! Você pediu pra gravar, então se vira! Ha, ha, ha! Tchau, Cadres! Ei, Atos, solta aqui! Droga, o Atos saiu correndo muito rápido! E ele foi embora sem devolver os meus diamantes! Agora eu tenho que conseguir eles de volta! Mas como? Como que eu vou fazer isso? Ah, o que que é aquilo? Tem um baú ali no fundo! E um monte de serrote no caminho! Diamantes de graça no baú! Ah, isso daqui tá com cara de ser outra armadilha do Atos! Ele deve tá aqui gravando em algum lugar! Ué, estranho, não tem ninguém por aqui! E nem se parece uma armadilha! Esse cortador nem dá dano! Ah, quer saber? Eu vou passar e pegar os diamantes do baú! Eu, hein? Que barulho estranho! Mas não interessa, eu consegui chegar no baú! Vamos ver, cadê meus diamantes? Ué, só tem um livro aqui! O que que tá escrito nele? Olhe pro seu cabelo! Meu cabelo? O que que tem? Ah, não! O meu cabelo sumiu! Eu fiquei careca! Ha, 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 ha! Ah, não! Você de novo, Atos! Eu mesmo! Ha, ha! Você tá careca, Cadres! Ai, eu já vi! O Cadres ficou muito engraçado! Esse foi o vídeo! Tchau! Atos, eu tô te proibindo de postar esse vídeo! Eu sou muito famoso! E você não é ninguém! Vai fazer um vídeo antes de querer mandar alguma coisa em mim! Seu careca feioso! Nossa, eu também não precisava falar assim! Eu não tô nem aí! Você que quis gravar! Nem adianta reclamar agora! Eu sei, mas... Mas nada! Eu vou embora e postar todos os vídeos que eu gravei! Tchau, careca feioso! Careca feioso nada! Eu sou lindo até careca! Já não! O Atos já foi correndo embora de novo! O Atos deve estar indo pra casa dele postar os vídeos! Eu não posso deixar ele fazer isso! Cheguei na mansão do Atos! Ele tá aqui, certeza! Atos, abre a porta! Eu sei que você tá aí! Abre logo! Droga, eu tô apertando a campainha várias vezes e ninguém atende! Eu vou tentar ligar pro Atos! Eu acho que eu ainda tenho o número dele! Vai, Atos, atende! Oi, Cadres! O que você quer? Atos, não é pra você postar esses vídeos! Todo mundo vai ficar me zoando! Eu não quero mais falar com você! Eu agora sou famoso e só falo com gente famosa! Tchau! Droga, o Atos desligou na minha cara! E disse ainda que só falava com gente famosa! O Atos vai ver só! Eu vou ficar muito mais famoso que ele! Bento, Bento, me ajuda! Cadres? O que foi? O Atos vai postar outro vídeo me trolando! Opa, legal! Será que ele já postou? Legal nada! O Atos trola as pessoas de verdade! Ih, é sério? É, ele explodiu minha casa e... O que foi? Esse vídeo daí... Ficou engraçado! Não tem graça nenhuma! O Atos explodiu minha casa e nem me ajudou a construir de novo depois! Ai, foi mal, foi mal! Mas caramba! O Atos é malvado de verdade com as pessoas! É, e eu pedi pra ele apagar o vídeo! Ele disse que só ia falar com o famoso de verdade! Opa! Pois vambora que eu te ajudo! Vamo, vamo! Me ajudar? Sério? É! Você tem alguma ideia pra vídeo aí? Ah, eu acho que não! Você tem alguma aí? Hum, eu lembrei de uma brincadeira que o nome é Baú Misterioso! É, pode dar certo! Baú Misterioso? Como funciona? Ah, você chega pra pessoa e pergunta se ela quer um diamante ou um baú misterioso! E aí as pessoas escolhem! E nesse baú misterioso pode ter um monte de coisa maluca! Que da hora! Eu vou seguir essa ideia daí! Beleza! Boa sorte, viu Cadres? Valeu, Bento! Já tô com os diamantes e um baú misterioso comigo! Agora é só colocar pra gravar e falar com as pessoas por aí! Ai, mas será que tá gravando? Ah, eu acho que tá! Oi galera, no vídeo de hoje eu vou perguntar pras pessoas se elas preferem diamante ou baú misterioso! Fiquem até o final do vídeo pra ver! Vamos ver... Ah, olha! Tem uma pessoa ali! Oi, qual o seu nome? Opa, e aí Cadres? Utsu, finge que eu não te conheço! Eu tô gravando um vídeo! Ah tá, foi mal! Vamos de novo! Oi, qual o seu nome? Opa, meu nome é Utsu! Prazer Utsu, e aí? Prefere um diamante ou um baú misterioso? Hum, esse baú misterioso parece legal, hein? Passa ele pra cá! Beleza, toma aí! Vamos ver... Aqui tem 15 ossos, 15 carnes e um ovo de lobo! Então quer dizer que eu posso pegar tudo isso, fazer um lobo nascer e ter um cachorrinho de estimação! Que legal! Boa, parabéns Utsu! Esse foi o seu presente misterioso! Pô, valeu Cadres! E agora vamos procurar outras pessoas pra perguntar! Vamos ver... Ah, olha uma moça ali! Oi, qual o seu nome? Oi, o meu nome é Bela! Eu nunca tinha visto você por aqui antes! Ah, é que eu sou nova por aqui! Sabe como é que é, né? Ah, entendi, mas tudo bem! Você prefere um diamante ou um baú misterioso? Uh, eu nunca tive diamante antes! Ai, eu vou querer um diamante! Ah, tá bom então! Toma aqui o diamante! Legal! Muito obrigado! Poxa, ela nem quis saber o que tinha no baú! Vamos ver outra pessoa! Olha, o Naru tá ali! E aí, Naru? Opa, e aí Cadres? Naru, você prefere um diamante ou um baú misterioso? Hum... Um diamante só é muito pouco, né? É, eu vou de baú misterioso! Beleza, toma aqui! Vamos ver... Uou, tem uma armadura de netherite toda encantada! Que demais! Agora o Atos nunca mais vai me explodir! Haha, parabéns, Naru! Esse foi o vídeo do baú misterioso! Deixem o like no vídeo! Uf, até que enfim eu terminei de gravar! E aí, Cadres? Deu certo? Parece que sim, eu acabei de postar o vídeo! Hum, tá legal! Deixa eu assistir e... Uau! O vídeo ficou maneiríssimo! Você acha? Ah, com certeza! Você já ganhou muito inscrito só com esse vídeo! E tá ficando famoso! Ufa, ainda bem! Por quê? Porque agora eu posso falar com o Atos pra ele apagar os meus vídeos e parar de me encher o saco! É... Cadres... O que foi? É... Tem uma galera comentando no seu vídeo! Ah, deve tá falando que o vídeo ficou legal, né? Hum, não muito! Então tá comentando o quê? Ó, o Juninho BR357 falou... O Cadres só tem ideia de vídeo ruim! O Atos que tem ideia boa! Ah, mas é só uma pessoa falando mal! Não deve ter mais! Tem sim! A Mimizinha42 disse... O Atos é melhor! E o Cadres só faz vídeo ruim! Ah, mais uma pessoa? Ah, e tem outro! O Zé Marlon falou que... As trollagens do Atos são muito melhores! Droga, todo mundo tá falando mal assim! Com certeza o Atos que mandou eles falarem isso no meu vídeo! É, é... Deve ter sido ele mesmo! Gente, e se vocês pudessem fazer alguma coisa pra impedir o Atos? O que vocês fariam? Digitem aí nos comentários! Ah, Cadres... E o que a gente faz? Espera a galera comentar! Ah, tá bom... Hum... E agora? Aí, comentaram! Tem gente dizendo pra eu ir lá falar com ele! Boa! Vai lá então! Beleza, eu vou ir lá! Aí o Atos vai ver só! Quem ele pensa que é pra tá mandando as pessoas falarem mal do meu vídeo! Ratos aparece aqui agora! E aí, Cadres Bobão? Cadres Bobão nada! Você que é um bocó que ficou falando pras pessoas comentarem coisas ruins no meu vídeo! Falei mesmo! Tô nem aí pra você! Só falo com gente famosa! O que você não viu é que tem muita gente que viu o meu vídeo e eu também fiquei famoso! Mas eu ainda sou muito mais famoso que você! Então eles vão continuar falando mal dos seus vídeos! Ah é? Então vamos fazer um desafio! Desafio? De quê? A gente vai gravar um vídeo junto de parkour pra todo mundo ver! Só que se eu vencer, você fala pras pessoas pararem de comentar aquilo no meu vídeo! Tá bom! Mas se eu ganhar, você vai ter que excluir o seu canal! E só eu que vou ficar famoso! Isso é muito arriscado, mas... Eu sei que eu não vou perder! E você vai ver só! Se prepara pra perder o canal, Cadres Bobão! Você que se prepara! E vamos logo gravar esse vídeo! Vamos! Pronto! Já tá gravando! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu e o Atos vamos fazer uma disputa de um parkour! Isso aí! Eu e o Cadres vamos disputar um parkour! Ih, eu acabei de falar isso! Não tô nem aí! E quem chegar no final do parkour primeiro ganha! Não pode bater na outra pessoa e nem jogar coisa nela pra derrubar! Essas são as regras! O Cadres acha mesmo que eu vou usar essas regras! Haha! Ele tá muito enganado! Vamos começar logo, Cadres! Você tá com medinho, é? Você que tá! Ah é? Ih, então vamos! Beleza! Um, dois, três... Começou! Ei, você pulou antes! Já começou, Atos! Ei, você me bateu! Era pra seguir as regras! Haha! Você é muito bocó! Eu sei que o Atos vai perder porque eu vou ganhar sem trapacear! Eu tô quase lá e... Droga! Eu errei! Eu vou ter que começar de novo! Tá vendo só? Isso que dá ficar trapaceando! O Cadres acha que vai conseguir ganhar sem cair de novo! Ele tá muito enganado! Ai, Atos! Você jogou uma flecha em mim! Eu vou trapacear até ganhar esse desafio! Droga! O Atos tá quase chegando! Eu vou conseguir! Tá quase! O Atos errou de novo! É a minha chance! Essa não! O Cadres tá quase conseguindo! Eu tô muito longe do Cadres e as minhas flechas acabaram! Eu vou conseguir! Eu vou ganhar sem trapacear! É isso! Eu consegui! Droga! O Cadres ganhou mesmo! Pode falar! Pra todo mundo parar de fazer comentários ruins nos meus vídeos! Galera! Não falei mal do Cadres no vídeo dele! É isso aí! Pronto! Tá bom! Agora acabou a gravação! Acabou o vídeo! Tchau! Depois desse vídeo eu ganhei muitos seguidores! E fiquei muito famoso também! O Atos continuou fazendo os vídeos dele! E me chamava pra gravar junto! Droga! O Atos tá atrasado! A gente ia gravar junto! Opa! Foi mal a demora! Tinha ido dar banho no meu peixe! Peixe nem precisa tomar banho! Ah! Mas deixa pra lá! Vamos gravar logo! Vamos! O Atos também virou um amigo que me inspirou a fazer vários vídeos! E o vídeo de hoje vai ser... A gente vai gravar pro meu canal! É! Mas só depois de gravar no meu! Tá bom! Agora termina logo esse vídeo daí! Ah! Verdade! E esse foi o vídeo onde eu mostrei qual foi a inspiração pra eu criar o meu canal! Deixa o like aí embaixo e tchau! Naru! Batalha de construção de casa! Mas o que o Naru não imagina é que eu vou enganar ele fazendo a casa dele andar, usando construção pronta e até fazer uma casa lançar TNT no Naru! Sacadas! Que vontade de dar uma tapa nessa sua careca! Mas valendo o Naru! Valendo! Eu até já queria fazer a casa do Naru andar! Só que pra fazer ela andar, ele precisaria ter uma casa e ele ainda não tem nada! Então, enquanto ele não constrói, eu vou vir do meu lado e vou começar a construir a minha casa! Porque eu também preciso ter uma do meu lado, né? Então, eu vou fazer aqui a parte da frente com esse bloco de carvalho! Agora, aqui na porta, eu vou colocar essa portinha aqui de carvalho escuro! E vou colocar esses blocos pra eu tá fazendo uma janela nesse cantinho de cá! Galera, eu vou construir uma casa moderna! Eu amo casas modernas e elas ficam muito bonitas! Eu vou começar fazendo primeiro a base da casa, que vai ser aqui, tipo, um pilarzão aqui pra cima! Fiz aqui uma espécie de chão aqui! Isso aqui é só um chão provisório, tá? Isso aqui não vai ser um chão de verdade! É só mesmo pra gente ter uma base de qual tamanho que vai ser essa parte aqui da casa! E olha só, galera! Vai ficar mais ou menos assim, só que eu tô achando isso aqui muito quadrado! E o quadrado me fez levar da careca do Carlos, galera! Pera aí que eu vou lá zoar ele um pouquinho, pera aí! Ô, xadris! Ô, xadris! Você tá careca, xadris! Minha construção tá lembrando a sua careca, xadris! Para, para de falar da minha careca! Meu nome não é xadris! Eu não sei quem é xadris! Sai daqui! O xadris é você, você não sabia? Não sou xadris! Sai do meu lado, Naru! Sai! Eu vou construir! O xadris tá careca! O xadris tá careca! Galera, que raiva do Naru! Ele fica me zoando só porque eu tô careca! Também ele fica falando que eu sou o xadris! Eu nem sei quem é xadris! Ah, mas quer saber também? Eu não vou deixar barato! Eu vou pegar e jogar dinamite ali na construção dele! Aí, tô acertando, tô acertando, galera! Nossa, tá destruindo tudo! Eu preciso jogar mais pra destruir o resto! O que é isso? Tem que ter voando! Cadris, é o Cadris, é o Cadris! Eu vi, eu fui o Cadris! Para de jogar TNT aqui, eu vi que foi você! Ah, eu só joguei porque você ficou me zoando porque eu sou careca! Mas e o que eu posso fazer se você é careca mesmo, xadrez? Não sou xadrez! Eu vou jogar mais TNT, Naru! Não, 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 não! Para, para! Você já destruiu tudo mesmo! Você já destruiu tudo mesmo! Nem tem mais o que você destruir aqui, para! Olha que se você ficar destruindo o meu, eu vou destruir o seu! Não, não, parei, parei, parei! Não parei nada, galera! Ele nem imagina que eu ainda vou fazer a casa dele andar e ir para longe! Só que como ele ainda não tem casa, até porque eu destruí ela, eu vou continuar construindo a minha casinha aqui! Na parte de trás, eu vou fazer algo diferente! Ao invés de eu fazer só uma parede ou uma janela normal, eu vou pegar e quebrar aqui porque vai ter uma piscina! Eu só preciso colocar esses blocos aqui, agora quebrar o chão que vai ser onde vai ficar a água! Aí, eu coloco a água aqui bem no meio, desse jeito! Eu vou vir aqui e vou colocar essas lajes em volta! Eu vou até tirar esses blocos de madeira que eu tinha colocado, porque eles são muito feios! Eu vou colocar só bloco de laje mesmo, assim! Mas agora, falta eu fazer a parte do telhado! E para eu fazer ele, eu vou usar esses blocos aqui de pedregulho! E aí, galera, vocês estão vendo um negócio ali no meu inventário? Uma câmera de segurança? Enquanto eu estava fazendo a piscina, eu fui lá do lado do Naru e coloquei uma câmera do lado dele para eu conseguir espionar tudo o que ele faz! Então, deixa eu dar uma espionada para ver como a casa dele está ficando! Meu Deus, ele está fazendo uma casa moderna! Ai, mas galera, desse jeito eu vou perder! A casa dele está ficando mil vezes melhor que a minha! Só que eu ainda não vou fazer a casa do Naru andar! Eu vou guardar essa trollagem para um pouco mais para frente! Até porque, se eu fizesse ela já, a casa dele ia andando embora e ele ia ter tempo para construir outra! Então, eu preciso esperar quando estiver acabando o tempo! Mas eu também não vou ficar sem fazer nada, né? Eu vou fazer uma trollagem usando esse command block aqui! Porque dentro dele, eu vou colocar um comando para estar caindo uma chuva de TNT do lado do Naru! Será que já está caindo? Deve estar vindo, deve estar vindo, galera! Ué, eu já estou esperando aqui há um minuto e até agora não caiu o TNT! Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver aqui no command block! Ah, eu percebi o que eu fiz errado! Eu esqueci de ativar o command block! Ah, mas agora vai dar certo! Eu só preciso fazer aqui um circuitinho de redstone! Agora é só eu vir aqui nessa alavanca, ativar ela rápido e desativar! Boa! Agora vai começar a cair no Naru! Certeza que está chovendo já lá do lado dele! Que isso? Que isso? Não, 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 não! Para, 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 para! Ah, não, velho! Não, 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 não! Não está caindo TNT do nada! Está chovendo mesmo, galera! Está chovendo! Olha só a construção dele se explodindo! Está chovendo TNT! A chuva começou e está chovendo TNT na minha cabeça! Não, 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 não! Eu vou levar essa chuva para o lado do Cadres! Xadrez, toma um pouquinho de chuva, Xadrez! Que? Para, para! Não, desativa, desativa, galera! Desativa! Parou a chuva! Sai daqui! Que chuva! Eu quebrei um circuito aqui que eu quero fazer uma... Um ejetor automático aqui para jogar água, sabe? Aí é isso que eu quebrei porque não deu certo! Mas vai para o teu lado aí! O que você explodiu do meu lado aqui? Eu não explodi do teu lado, não! Estava chovendo TNT na minha cabeça! Só vim trazer um pouquinho para você porque explodiu tudo o meu! Galera, eu só fui por pouco! O Naru resolveu vir do meu lado! Quase que o comando de bloco se vira contra mim! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza que quem fez isso aqui tudo destruir foi o Cadres! Ele estava quebrando alguma coisa quando eu cheguei lá! Eu tenho certeza que era algum comando de bloco! Quer saber de uma galera? Eu estou com tanta raiva, galera! Que eu vou só vir aqui na casa dele! Eu vou vir aqui em replace nisso aqui tudo! Para colocar bloco de cocô! Vai tudo virar esse cocôzão gigante! Ué? O que o Naru está fazendo do meu lado? O que? Ah, Naru! O que você fez com a minha casa? Eu sei que foi você, Cadres! Eu sei que foi você que explodiu a minha! Então eu transformei a tua casa num cocô gigante! Eu cansei do Naru também! Quer saber? Ele destruiu toda a minha casa que eu fiz com muito carinho! Mas agora eu vou usar a construção pronta! Eu vou vir aqui e dar um scanload nela! E agora eu vou digitar mansão! Nossa, ela apareceu só! Ao contrário, eu não posso deixar assim, senão o Naru vai desconfiar! Aí galera, colei ela de novo aqui e agora sim ficou do lado certo! E olha só que casa bonita! Só que ela não é só bonita! Ela esconde algo secreto dentro dela! Se eu vier aqui e entrar dentro da casa, que é por esse canto, e agora vim aqui na parte da sala, eu vou estar encontrando esse alçapão! Embaixo desse alçapão, galera, esconde o botão que vai fazer a casa do Naru andar! Só que como a casa do Naru ainda não está pronta, eu vou trollar ele de outro jeito! Eu vou dar um susto no Naru! O Naru morre de medo de dragões! E eu adicionei um mod aqui que adiciona dragões! Então, eu vou vir aqui e vou pegar um ovo de dragão! E agora eu vou colocar do lado do Naru pra ele tomar o maior susto! Tá, eu só preciso vir aqui no canto e agora colocar! Galera, coloquei! Vou ficar até passando o Naru direto pro survival pra ele não conseguir voltar pro criativo! Ai, eu fui pro survival? Não tô conseguindo mudar pro criativo! Eu sabia que alguma coisa esquisita poderia acontecer, mas eu não imaginei que um dragão fosse aparecer aqui! Nossa, galera, olha lá! Olha lá! Ele foi pro lado do Naru! Não! Ele tá destruindo minha casa! Olha só ele! Para! Não, dragão! Seu dragão estúpido! Olha lá, galera! Ele destruiu toda a casa do Naru! Mas agora o Naru matou ele! Eu acho que o Naru ficou meio bravo! Só que o problema, galera, é que eu não pensei que ele ia destruir tanto! E agora o Naru não tem mais casa direito! E se for assim, eu não vou conseguir fazer a casa dele andar! Eu preciso esperar ele reconstruir ela! Ou talvez reconstruir outra, né? Já que essa casa aí dele tá toda destruída! Pra reconstruir isso ia dar mó trabalhão! Vou ter que fazer a casa toda do zero! Agora eu vou ter que construir tudo de novo! Porque olha aqui, não dá nem pra reconstruir de como tava! Tá tudo destruído! Enquanto o Naru tá construindo do lado dele, eu não vou ficar aqui parado esperando, Eu já vou vir aqui e entrar lá, onde faz a casa do Naru andar! Deixa eu ir ali no alçapão! E agora tá descendo nele pra já ficar na frente da alavanca pra eu... Tá ativando ela, ué! Eu achei que ela ficava aqui, será que é pra cá? Pera aí! E isso daqui é um labirinto! Ai, eu preciso encontrar a saída desse labirinto aqui! Ai, pra onde que fica isso? Não é pra cá! Eu não posso demorar, galera! Se eu demorar, vai acabar o tempo! E aí eu não vou conseguir ativar! Galera, deu ruim! Eu só tenho mais dois minutos restando, galera! Pra terminar de fazer essa construção! E já que naquela hora eu tinha visto que a casa do cara estava extremamente simples, Eu vou fazer uma casa simples também, porque eu não tenho mais tempo! Cadê? 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 Aqui! Achei, galera! Clique na alavanca pra casa do Naru andar! Será que a casa dele já tá pronta? Eu vou olhar pela câmera! Ainda não, falta só mais um detalhe! Mas quando ele terminar, eu vou fazer a casa dele andar! E até fazer ela jogar TNT na cabeça do Naru! Galera, vai, vai, vai! Eu tô quase terminando de construir essa casa! Tô quase terminando de construir a casa! Tá muito mais simples do que o que tava antes! Tá, mas não tem jeito, galera! Tem que ser assim! Boa! Aí agora eu vou botar aqui, ó, uma portinha desse lado aqui e boa! Tá, tá feita a casa! Não, não, não tem jeito, galera! É só isso que deu tempo de fazer! Ah, mas olha, galera! Parece que o Naru terminou a casa dele! Eu posso tá vindo aqui e ativando a alavanca! E agora eu consigo controlar a casa dele! Olha, ela tá até gerando uma perna! Que isso, galera, que isso! Ah, a casa criou perna mesmo! Ela tá voltando ao ponto normal de novo! Olha, galera, eu tô controlando ela! E eu acho que bugou uma parte dela, tá bugado e tá mostrando como se tivesse ali embaixo! Mas logo, logo vai sumir porque a casa, na verdade, tá andando! E olha isso, eu consigo controlar ela! Eu consigo ir pra frente! A casa tá andando de verdade! Ah, a casa criou perna! A casa tá andando! Casa, por que que você vai? Ai, ela vai me pisar! Ela vai me pisar! Meu Deus, galera! Ela criou perna mesmo! Ela tá andando! Mas, galera, eu quero tá acertando o Naru! Então, deixa eu vir aqui e colocar esse chute! Que eu acho que joga... Meu Deus, jogou uma TNT, mas eu errei! Eu errei o Naru! Ai, eu preciso tá indo mais pra longe, galera! Mais pra longe! Ai, galera, acho que aqui já tá na posição boa! O Naru tá bem ali na frente! E uma coisa que eu tinha esquecido é de passar o Naru pro survival! Agora eu vou passar e vou tá jogando a TNT nele! Joguei! Ai, eu passei pro survival! Não, não! Casinha bonitinha! Eu te construí! Ai! Ai, essa coisa quase me acertou a TNT agora! Foi por pouquinho! Quase eu fui acertado! Não! Casinha bonitinha! Ai, casa! Não, não, não! Ai, casinha, vai embora! Vai embora! Nossa, galera, eu tô andando! Eu tô até caindo ali! Eu vou cair no mar! A casa tá indo embora! Volta aqui, casa! Pelo amor de Deus, você não pode ir embora sim! Eu tenho que ganhar a batalha! Quer saber? Eu vou deixar essa casa aqui andando! E vou pegar e vou voltar pro meu lado! E vou falar pro Naru que acabou o tempo! Casa, volta aqui, volta aqui! Não, ela afundou a galeria pra recuperar essa casa! Naru, acabou o tempo! Acabou o tempo! Cadê sua construção, Naru? Você não fez nada! Minha construção saiu andando! Que construção saiu andando? Você tá ficando biruta, Naru? Não, não tô! Eu tô falando sério! Minha construção do nada! Na minha frente, assim, cara! Na minha frente, assim, foi que nem mágica! Ela criou perna, criou braço! Até jogou TNT em mim! Gente, o Naru ficou doidinho! Eu não tô doido não, careca! Vem cá comigo pra você ver! Ela deve tá aqui na água, ó! Galera, o Naru tá me levando pra onde a casa tava! Só que o que ele não sabe é que eu dei um barra remove e removi a casa! Agora ela não existe mais! Não é, Cadris? A casa tava bem aqui perto! A casa tava bem aqui na água! Não tem casa nenhuma, Naru! Ah, você tá ficando doido! Vem ver minha casa! Você não construiu nada! Você teve um tempão e não fez nada! Eu construí sim, cara! Eu construí sim! Ó, a minha tá aqui do meu lado e a minha eu usei todo o meu tempo pra fazer ela! Mas eu vim aqui e você tava com uma construção mó feia! Que construção é essa? Como que você construiu isso tão rápido? Vem ver aqui dentro! Ela tem até decoração, ó! Videogame, tem um monte de coisa! Peraí, Cadris! O que que é esse salsapão aqui? Não é nada! Não é nada! Não entra! Não entra, Naru! Aqui não pode! Ai, não! Ele vai descobrir, galera! Ele vai descobrir! Cadris, que labirinto todo é esse aqui, Cadris? Não é lugar nenhum! Eu só fiz isso pra me divertir! Não vai, Naru! Não! Não, não! Clique na alavanca para... Não, não! Sai da frente, Cadris! Você não vai ler! Você não vai! Clique na alavanca pra casa andar! Cadris, o que que é isso aqui? Me explica! Por que que tem escrito aqui? Clique na alavanca pra casa andar, Cadris! Cadris, foi você, né? Foi você que fez a minha casa sair andando e sumir, né? Não foi! Eu não sei que placa é aquela! Apareceu do nada! Eu tava construindo uma casa tão bonita! E foi você que botou aquele dragão também, né? Ah, foi tudo você, Cadris! Eu já sei o que eu falei! Não! Minha casinha! Naru, volta! Volta ela ao normal, Naru! Volta! Eu não tenho mais a construção pronta dela! Ah! Você confessa que usou construção pronta nessa casa! Não! Eu sabia! E foi errado a minha casa! Não, Naru! Você não construiu nada disso! Ai, galera, o Naru descobriu tudo! Fuge! Volta aqui, Chadris, seu careca trapaceiro! Ah, meu nome não é Chadris!